Esse é o Geraldinho, ele, a esposa, os filhos, um gato e até um hamster, em Franca, se preparam para uma viagem sem destino. Como assim, Valentim? A família Matos transformou uma van em uma casa e agora vai pegar a estrada sem destino e sem data para voltar. As imagens você acompanha com o Carlos Martins, a reportagem é minha. Balança! Não se assuste se você ver o Geraldinho cantando em uma praia do Nordeste brasileiro ou até mesmo no frio argentino do Chuaia. Difícil é saber a data do próximo show ou qual será o destino. Seis anos, a minha esposa, ela acompanha os motorhomes que existem no Brasil, né? Então, ela já nasceu assistindo, acompanhando esses motorhomes, essas famílias, vivendo na estrada, ela nasceu esse sonho. Só que aí, por um motivo, nesse ano, a gente perdeu a minha cunhada, entendeu? Então, perdeu há uns três meses, aproximadamente. Então, a gente pôs as nossas forças tudo na van e na viagem, né? Aí, para realizar o sonho dela também, né? Para conhecer o Brasil e, quem sabe, o mundo, né? Também. A ideia de pegar a estrada é da Ariana. Minha irmã recentemente faleceu e, assim, ela tinha vários planos, né? E aconteceu dela estar falecendo. Então, como eu já tinha esse sonho, eu decidi colocar em prática, porque a gente tem que viver o hoje. Amanhã, ninguém sabe. Isso é uma forma de homenagear também, né? Sim. Embarcam nessa viagem os filhos Isaac e Mariana, além do Castiel e da Dalila. Tem lugar para todo mundo. Olhando assim, a van parece uma van tradicional, mas essa da família Matos é bem diferente. É uma van casa. A começar pela parte da frente, onde fica a cabine do motorista, que o Geraldo transformou também em um estúdio de gravação. Ali ele consegue editar as músicas, preparar todo o material. Tem até, ó, um microfone, caso precise fazer um show ao vivo, onde a van estiver estacionada. Aqui do lado tem a cozinha. O fogão já está preparado. Aqui, também um banheiro, um lavatório, onde eles vão trabalhar como cabeleireiro e barbeiro. Está aqui todo o material já separado. Na parte de trás, eles vão adaptar um chuveiro, fechando essa área, caso precise tomar um banho parado no meio do caminho. Nos fundos da van, nós temos dois baús, onde eles vão colocar os pertences pessoais. Além de, claro, duas camas e onde a Dalila, o hamster, vai viajar logo ali, ó, pertinho da geladeira. Mas, você está se perguntando, Valentim, onde fica o banheiro dessa van? Vou mostrar para vocês. Olha, nessa parte da frente, tem mais uma cama, outro colchão, um sofá. E olha só aqui nessa parte, olha. Aqui, o Salatiel vai viajar, porém, embaixo, quando precisar, olha, tem um vaso sanitário que foi adaptado aqui dentro do veículo. Isso, para aquela hora do aperto, no meio do caminho. Olha só. Para ganhar dinheiro, além de cantar, Geraldinho será cabeleireiro itinerante. Já a Ariana vai seguir com o trabalho de artesanato. As crianças vão frequentar as aulas na cidade, onde a família estiver estacionada. Vai ter que estudar um ano em cada, né, em cada estado, né? Com certeza conhecer muitos amigos. Muitos, muitos. Quando voltar da viagem, além de belas fotos, belas lembranças, vai ter um monte de amigos para conversar no WhatsApp, hein? Aham, muitos, muitos. Bastante história para contar. Bastante, muitas histórias. E também aqui a Mariana, conta para a gente, Mariana, qual lugar que você quer ir, assim, que você fala, papai não pode deixar de passar nesse lugar que você gosta muito? Praia. Quer ir para a praia? Sim. Faz tempo que não vai, já foi para a praia? Já. Quer voltar para lá? Sim. E agora, para dormir na van, a cama está confortável? Aham. Vai conseguir dormir tranquilinho? Sim. A partida oficial deve acontecer em poucos dias. Tempo que a família aproveita para fazer os últimos ajustes. O princípio vai ser o Nordeste e todos os estados do Brasil e futuramente os países da América do Sul. Vocês pretendem fazer isso em quanto tempo? Não temos tempo definido. A gente não sabe, né? O dia da manhã. Então, a gente pode ser que volte. Pode ser que... A gente não vai para não dar certo. A gente vai para dar certo. Mas a gente sabe que nós temos o nosso porto seguro aqui, que é franca, que sempre acolheu o nosso, que é a minha cidade natal, da minha esposa, dos meus filhos. Então, aqui é o nosso porto seguro, né? Aqui é sem palavras, né? Para essa cidade que nós amamos demais, de coração. Se ainda não chegou o dia de cair na estrada, pelo menos a música, tema da viagem, já está bem afinadinha. E se quiser saber para onde eu vou, para onde haja sol, é para lá que eu vou. E a data da saída está marcada para o dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Quem quiser acompanhar na aventura, pode seguir os vídeos no canal da Família Matos no YouTube. Boa sorte, Deus acompanha a Família Matos nessa aventura.